Olá meninas e meninas, hoje eu vim apresentar para vocês o suporte para mesa e o porta guardanapo. Eu tive muitas perguntas lá no Facebook deste trabalho e principalmente o suporte, porque o suporte, o porta guardanapo não é o suporte, o porta guardanapo eu tenho para venda. Ele no catálogo é o item 26, mas então antes de eu falar do porta guardanapo eu vou dar uma dica para vocês como é que eu fiz o marcador aqui de mesa para os convidados. Eu achei uma graça, é a seguinte, vamos ver aqui se é uma posição melhor. Olha, aqui por exemplo ele tem 15 mais 1,5 que é para essa barrinha aqui e na largura ele tem 16. Então eu dividi assim, aqui eu marquei 7,5 mais 7,5 assim, aqui eu marquei 7,5 mais 7,5 e mais a barrinha né, 1,5 para a barrinha. Vamos ver se é uma coisa, aqui, estamos um pouco fora de foco né gente, nossa senhora. Ó, entendeu né, então é 7,5, 7,5 mais 1,5 e de largura tem 16, tá bom? Aí você, aqui nesse, nessa largurazinha aqui que você faz a dobra, nesse 1,5 aqui que você faz a dobra, que é para você colocar na mesa assim, não é? Certo? Essa aqui, eu coloquei uma fitinha aqui de cetim porque era o que eu tinha aqui em casa, tá? Mas o melhor aí fica mais apresentável se você colocar uma fitinha de gorgurão. E aí, eu coloquei também, para decorar né, naturalmente, essa florzinha que eu também tenho no catálogo. É o item 24, tá? Essa florzinha aqui, ela tem 4,5 de largura, ela é muito delicada, é muito bonita. Aí ele completa então, ele completa então o suporte aqui para a mesa, marcador de mesa né? Tá, então eu acho que, ó, o papel aqui que você deve usar é o papel canção ou então o papel verger, que a gramatura é 180 né? Porque aí, ó, essa gramatura suporta que ele fique firme e você possa colocar na mesa, tá bom? E aqui vai o nome né, por extenso da família. Bem, acho que aqui tá tudo bem, tá tudo resolvido né? Então, como eu falei ó, tá vendo? Como eu falei ó, então aqui tem 7,5 né, por 16. 7,5 porque já está dobrado, tá bom? Então vamos falar agora do porta guardanapo. Porta guardanapo assim eu tenho, eu tenho dois modelos, tá? Porta guardanapo que é esse aqui, né? Porta guardanapo é esse aqui. Ele também leva a florzinha, tá? Então, como você vê ó, tá vendo? Você coloca aqui o guardanapo, mas o ideal que seja, quando é festa, eu acredito que o ideal é que seja de tecido, né? Eu coloquei aqui um guardanapinho comum assim de papel apenas para fazer a apresentação, né? Do porta guardanapo, tá? Esse porta guardanapo do meu catálogo, ele é o item 26, tá? Esses são os recortes, né? Olha, e são 20 recortes que você vai receber desse... Agora eu vou mostrar para vocês como é que são esses recortes que eu ofereço. Eu tenho aqui, olha, dois modelos, tá? Eu digo dois modelos porque quando você fizer o pedido, quando você fizer o pedido, você tem a opção de escolher. Aqui ele está no EVA comum, simples, e aqui ele está no EVA com glitter, tá? Quando você receber, você vai fazer o seguinte, é muito simples, já chega praticamente prontinho para você usar. Aí você dobra assim, olha, você vai dobrar assim, aqui, olha, ó, você vai dobrar assim, por aqui uma colinha aqui, né? Uma cola de EVA, naturalmente, porque ali é de EVA, você vai colar aqui, pronto. Então, pronto o seu suporte para o guardanapo. Olha que gracinha, tá vendo? Olha aí. Aí você, né? Aqui a opção é branca, né? Mas você pode, se você desejasse, conforme a festa ou a organização que você está fazendo, você pode escolher outra cor. Aqui, por exemplo, seria ótimo para a noiva, né? Olha, esse aqui é com... Acho que, que pena que aqui no vídeo, acho que não dá para ver o brilho, né? Esse aqui é com glitter. Esse já está vestidinho para a festa. Então, você, então é assim. Acredito que você tenha entendido, né? Este, este aqui que está lá no meu catálogo, aqui, aqui. Deixa eu mostrar o catálogo para você. Acho que ele não vai dar certo, né? Ele é muito longo, muito comprido. Você peça o catálogo que eu passo para você lá. No Facebook tem, você pode pedir lá para... Olha, que gracinha que ele é. Está vendo? Então, é assim. Lá no catálogo, ele está escrito assim, olha. Item 26. Item 26. Item 26. Tem 20 recortes. Eu chamo eles de anéis para guardanapo. Tem outras pessoas que chamam de suporte para guardanapo, né? Então, 20 recortes e anéis para guardanapo, pelo preço de 6 reais, tá? Então, você vai receber. Apenas aqui, eu estou ressaltando, aqui no vídeo, que você pode pedir, se você quiser, o EVA simples ou EVA com glitter. Você tem essa opção de escolher. O preço é o mesmo. Não, não interfere em nada. Pode ser EVA simples ou EVA... Eu acho que... E depois... Então, aí você completa, né? Decora o seu guardanapinho, olha lá. Os guardanapos, que vão ficar chique demais. A tua mesa vai ficar maravilhosa. Então, com essas florzinhas, que também está lá no meu catálogo, tá gente? É. Esse aqui, das florzinhas, é o item 24, que é um kit com 20 florzinhas. Essas florzinhas tem 4,5. Elas são de papel. Essa é de papel, tá? Não tem outro jeito. É 7,50. Olha aí, aí você põe uma pérola, aí no meio, né? A meta aí... Completou. Tá bom? Então, acredito que eu tenha... Eu tenha resolvido as suas dúvidas, que lá no Facebook muita gente perguntava, não entendia muito bem o que que era esse... esse porta... esse porta guardanapo, né? Então, é isso aí, tá gente? Desse aqui. Porta guardanapo. Olha. Só dobrar. E ele vai estar prontinho pra você usar. Muito obrigada, muito obrigada por assistir esse vídeo. E desculpem aqui a minha falha, tá bom? E estou à disposição de qualquer coisa, tá? Um abraço. Obrigada. Até a próxima vez. quem sabe aí eu faço um videozinho melhor. Beijos, minha querida. Tchau, tchau. Tchau.